Olá pessoal, eu tô falando aqui mais uma vez, bem-vindos ao Mundo Mangás. Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo que eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Qual é a editora que mais tem mangás nessa coleção? Hoje eu quero falar sobre isso, vou mostrar pra vocês minha coleção rapidinho, pra mostrar qual editora obviamente tem mais, vocês já sabem, né? Mas antes de começar, peço pra vocês se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, seguir a gente nas redes sociais, links na descrição. Vila e membro, Yusuke, 5 reais, Estoguro 15. Yusuke você tem, sorteio no final de mês, grupos que usam no WhatsApp, vídeos antecipados. E o Toguro você tem tudo isso, mais dois sorteios extras a mais no final do mês. Vila e membro, se vocês gostam do conteúdo do canal, se vocês gostam, sabe, de acompanhar os vídeos aqui, vila e membro que vocês vão me ajudar bastante, gente, que eu tô precisando de ajuda pra comprar os lançamentos esse mês. Então, quem quiser virar membro vai ajudar bastante o canal. Também tem as lojas Mundo Infinito, Panini e Amazon, se forem fazer compras nelas, utilizem os links do canal que tá na descrição e também tem o Instagram do canal na descrição. E o Pix do canal pra quem quiser ajudar, tá bom? Mas vamos lá, não vai ter edição nem nada. Eu, ontem, né, ontem eu passei mal a noite mais uma vez, eu tô quase distinto de mim na verdade, né, mas não é assunto pra agora. Mas eu passei mal até a noite, eu não consegui gravar vídeo. Mas eu decidi fazer esse vídeo aqui, que era uma dúvida que eu tenho com vocês já, eu quero falar de novo sobre, que é qual editora vocês têm mais mangás? A minha coleção, obviamente, eu tenho mais mangás da editora Panini, ó. Pode ver que é um, dois, três, quatro, cinco, cinco nichos, cinco fileiras das três, mas essa do meio é tudo Panini, gente. É tudo Panini. Eu particularmente coleciono mais Panini, porque são as histórias que eu realmente gosto. Fora os box, ó, eu tenho o box do Banana Fish, box do Jason May, tem a maleta ali do basic, né, então tem bastante coisa da Panini aqui. E é o tempo que eu gosto, gente, que nem o Incidente de Darwin. O Incidente de Darwin, pra mim, foi uma das melhores coisas que a Panini trouxe nos últimos tempos, porque é um mangá muito diferente do que a gente tá acostumado, tem uma temática muito diferente também, mexe com coisas sensíveis, tá? Que é bem legal, sabe? Mexe com o veganismo, mexe com o terrorismo. Então, são assuntos que realmente são delicados pra ser tratados, né? Então, eu gosto muito, então eu pego. O Verão é que Cara Morreu também é outro mangá muito bom. Então, eu gosto dos mangás da Panini, eu tenho muito mais lançamento, obviamente. É um ou outro mangá mais antigo que eu tenho, igual o Furifura, que eu peguei na coleção e preciso ler, né? Que é um mangá já que faz um tempo que lançou, mas eu peguei porque eu queria ter a minha coleção pra poder ler. E eu gosto, gente. Só que tem algumas coleções que estão faltando ainda pra mim, que nem Dragon Ball. Eu tenho o Dragon Ball Super aqui, né? Tô em dia. Peguei o volume que saiu agora, que vai sair, na verdade, na Mundos Infinites pré-venda. Mas eu quero ter o Dragon Ball clássico. E eu perdi a oportunidade quando eu comecei a fazer minha coleção novamente. Quando eu comecei a fazer minha coleção, eu fui comprar aí o raconchor, que vendia fechado e vinha até marcar a página. Eu comprei o raconchor. E também tinha aquele box grande do Dragon Ball. E, infelizmente, eu não peguei esse box. Eu me arrependo até hoje de não ter pego esse box. Eu deveria ter pego ele, porque eu ia ter a coleção completa de Dragon Ball aqui. Mas um dia eu vou continuar. Mas a editora que eu tenho mais mangás é a editora Panini. Outra editora que eu tenho bastante mangás, mas não chega nem perto da Panini. É a JBC. Todos, todo esse estante aqui é a JBC. Você pode ver que eu tenho bastante coisa da JBC. Por isso que eu falo, quando eu falo alguma coisa da JBC, eu sei que eu tô falando, porque eu leio os mangás deles. Eu acho que minhas últimas três leituras foi de mangás da JBC. Porque eu leio, gente. Eu leio muita coisa. Então eu sei o que tá acontecendo. Eu sei que quando o mangá vem ruim, vem bom. Por isso que eu falo bastante da JBC também. Porque eu tenho mangás da JBC. E da New Pop, eu tenho só esse lixo aqui. Esse lixinho aqui, frente e trás. Porque da New Pop, infelizmente, eu não pego tanto. Porque da New Pop, eu tenho que escolher os mangás que eu vou pegar pra fazer review. Então não dá pra ir pegar todos. Então sempre a New Pop fica pra trás, né? Mas quem sabe um dia eu consiga pegar mais mangás da New Pop. Principalmente lançamentos pra fazer review pra vocês, tá? Mas, infelizmente, quando sai GL eu pego. GL é algum mangá muito interessante, que nem esses daqui que eu tenho. Aí eu pego. E aqui, a Pipoca e Lanquim, né? Pipoca e Lanquim eu tenho esses dois aqui. Obviamente, muito mais mangás do Junji Ito. Da Pipoca e Lanquim eu também tenho aqui o Artbook do Junji Ito, que eles lançaram, né? Só que outro motivo. Não pego Pipoca e Lanquim muito. Por quê? Porque também é caro. Eu sei que vai ter gente falando aí no chat. Ah, Vitor, mais nos comentários. Ah, Vitor, mas a qualidade da Pipoca e Lanquim é muito boa. Eu sei que é boa, gente. Só que é caro. Não é que nem... Borboleta e Assassina eu peguei um. Vai sair review amanhã. Só que o restante dele. O volume 2 tá R$100 e pouco. Então vai pagar R$70 ou R$30 com desconto. É difícil. Confins de um sonho. É um GL. Eu fiz questão de pegar, porque é muito bom. Adolf também é um mangá muito bom. Então, tem da Pipoca e Lanquim. Só que virando aqui, eu tenho esse nichinho aqui, que eu tenho mangás de outras editoras, né? Pode ver que eu tenho aqui da Darkside, da LPM, da MPEG, da Devir, da Mythos. Fica só nesse nichinho, porque eu tenho poucos. Só que faltam dois mangás da Devir aqui, que eles estão ali atrás. Que é o Guiô e o Uzumaki. Eu vou tirar eles ali hoje. Eu quero colocar eles juntos aqui. Que a Devir me mandou mais mangás, que eu vou mostrar pra vocês amanhã. Primeiro recebido da Devir. Tava nem esperando. A Devir me mandou mangás. Lançamentos eu vou mostrar pra vocês amanhã num vídeo, tá? Mas não é isso assunto. Então, na minha coleção, eu tenho mais Panini. E provavelmente na coleção de vocês, vocês vão ter mais Panini. Porque, querendo ou não, a Panini é a editora que mais lança mangás. É a editora que lança muitos títulos famosos. Muitos títulos que o anime tá em hype. Ou então que vai sair anime. Então, não tem como correr muito disso. A Panini vai ser a maioria das coleções. Obviamente, tem gente que nem. Já saiu vídeo aqui de coleção dos membros, eu acho. Que o rapaz tinha tudo que a Pipoca Nankin lançou. E quando eu falo tudo, tudo. Ele tinha tudo. Ele mostrou no vídeo. Fora o mundo da Panini, JBC, sabe? Então, tem gente que consegue pegar. E é legal. Que assim você consegue diversificar mais a sua coleção. Só que dinheiro é o maior problema. Vocês sabem muito bem disso. E a gente tem que focar no que a gente gosta. Eu foco mais nas obras da Panini. Porque são obras que eu realmente gosto. E agora que a Panini tá lançando coisas diferentes. É muito melhor. Mas eu quero que vocês comentem aqui. Comenta aqui embaixo. Qual é a editora que você tem mais nessa coleção. Que eu quero saber. Tá bom? Amanhã vai sair vídeo de recebidos na Devir. Vai sair a review de Boboleta Assassina. Vai sair um Reels mostrando um Shorts. Mostrando algum mangá lançamento. Então, amanhã volta o conteúdo. E me desculpa, não saí dois vídeos hoje. Gente, eu passei muito mal. Eu tô com alguns problemas mais sérios. Que obviamente eu não vou compartilhar com vocês. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui até o final do ano. Mas eu espero que eu melhore. E eu espero que eu fique bem, 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 bem. Pra poder fazer bastante vídeo pra vocês, tá? Mas amanhã tá garantido mais dois vídeos, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Comenta aqui embaixo qual é a editora. Obviamente vocês tem mais na coleção. Que eu tô muito curioso pra saber isso. Tá bom? Valeu, pessoal. Eu agradeço bastante vocês. Valeu e... Fui!